Boa noite, mesa diretora, boa noite aos nossos nobres vereadores, boa noite a todos que estão nos assistindo e quero agradecer a todos que votaram favorável ao recap da Ponte de Ferro, a revitalização da Ponte de Ferro. Com a inauguração da Ponte José Richa, que ficou muito bonita, a Ponte de Ferro agora passou a ser utilizada por ciclistas e pedestres. Em conversa com os munícipes de nossa cidade, muitos alegaram que em dias de chuva a própria ponte tem um acúmulo de água com o desgaste que antigamente era usado pelos carros. Em dias de chuva, fui até a Ponte de Ferro, tirei algumas fotos e fiz o requerimento. E já passei diretamente até ao secretário do Planejamento, a solicitação e ao prefeito Bastirabas, que vão dar sequência a esta questão por respeito e consideração aos nossos pedestres, ciclistas que estão utilizando. Porque muitas vezes sai de suas casas até o trabalho e tem que levar talvez uma muda de roupa. Porque durante o trajeto acabam se molhando, acabam pegando e se sujando. E com o recap da ponta direcionando ao escoamento necessário que tem ao redor da Ponte de Ferro, solucionará o problema. E a indicação que fiz também aos acessos à ciclovia de São Cristóvão, na Avenida Paula Freitas e na Avenida Bilão de Sousa Naves, que muitos ciclistas têm que ir até as rotatórias para ter acesso à ciclovia. Muitas vezes andando na contramão, muitas vezes andando na pista de rolagem, colocando muitas vezes a sua própria vida em risco. E com o acesso à ciclovia diretamente saindo das ruas adjacentes, creio que solucionará o problema. E é isso. E agradeço também aos 216 votos das pessoas que confiaram a mim. E pretendo e vou desempenhar da melhor maneira a minha função. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto